Eu gostaria muito que um dia vocês acordassem no Brasil com os olhos do gringo. Que massa! Ela não é pronta. Tem que cozinhar mais, né? Abacate com açúcar. E eu nunca ouvi sobre pizza doce. Oi, gente, tudo bom como vocês? Meu nome é Olga, eu sou a Russinha que estuda português. E imagina algum país muito longe do Brasil, algum país que você não conhece praticamente nada. Você nunca foi, você não sabe o que eles comem. Depois você chega e já já você vai ficar com fome. Porque o ser humano é assim, né? Todo dia tem que alimentar. No início, talvez, você vai não entender muita coisa. O que é essa comida, como comer isso. Isso é cru ou já tá preparado? Isso é salgado ou doce? Várias coisas no início. Não vai dar pra entender. E talvez você até vai estranhar algumas coisas. E isso é normal, porque você é num país muito diferente do seu próprio. Seu próprio. Exatamente isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei no Brasil, abri o cardápio no primeiro restaurante no primeiro dia. E talvez entendi uns 10% das opções, mesmo como tradução. Porque a comida no Brasil é muito diferente da comida na Rússia. E você sabe como funciona a nossa mente, né? Coisas que a gente não conhece. No início, a gente pensa... Mas agora, é claro que tudo mudou. Agora eu amo, como, mas aquela primeira impressão eu lembro ainda. E agora eu vou compartilhar isso pra vocês, porque várias histórias foram muito engraçadas sobre comidas no Brasil provando a primeira vez. Prepare-se. Primeira comida brasileira que eu estranhei bastante. Tá, tá, tapioca. Tá, 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 tapioca. Tá, tá, tapioca. Puts! Primeira vez eu aproveito pioca ainda lá na Rússia. Sabe como? Eu tinha uns amigos brasileiros que chegaram pra Rússia pra uma viagem e eles trouxeram um pacote de tapioca. E um dos meus amigos foi tipo Agora eu vou mostrar pra você a melhor comida do mundo Vamos fazer agora E ele pegou um saquinho, abriu Pela aparência Parece a única coisa só Pô pra lavar a roupa E ele bota esse pó na frigideira Sem óleo, gente Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade Isso que eu escutei agora E esses bolinhos, bolinhos pequenininhos Eles começam a se grudar Eu só imaginava que astronautas no espaço Comem alguma coisa assim Tipo comida intelectual, não precisa óleo Não precisa nada, ela gruda Ela até alimenta, nem precisa sol Nem precisa açúcar Sal, sal É claro que depois eu mudei pro Brasil E depois fui pro Nordeste E comi tapioca lá Tem vídeo no canal quando eu provei tapioca no Nordeste E tudo mudou, claramente Assista o vídeo sobre tapioca No Nordeste depois Outra comida que eu Estranhei bastante Foi a pizza doce Gente do céu Eu tenho um grande respeito Pra culinária italiana E com Itália E eu nunca nem ouvi sobre pizza doce Eu descobri que existe pizza de chocolate Com morango Como assim? O governo da Itália deve ser desesperado Mas os brasileiros me falaram Não se preocupe, russa Também tem pizza com banana e canela Viu? É leite condensado? Acho que lá também tem, né? Não tem? Tipo uma comida que no seu mundo existe Só salgada Do nada E vira sobremesa Mas no final das contas Aconteceram o melhor Alguma coisa aconteceu, gente Agora quando existe a possibilidade De comprar pizza doce Principalmente com chocolate e morango Foca em mim! Eu não aguento Eu compro Porque ela é muito gostosa Sabe? A massa com esse chocolate Tão gostoso E um morango Isso Simplesmente Eu tô babando agora Mas é verdade Do início Eu até pensei Nossa Que que é isso? Como assim? E agora Quando alguém faz Pedido da pizza E entre as pizzas Não tem pizza doce No final Pra sobremesa Eu penso Que que é isso? Como assim? Falando sobre os italianos Eu queria contar uma coisa pra vocês Agora que eu falo português Eu percebi uma coisa Que completamente Explodiu minha mente Gente Eu percebi Que eu até consigo entender Já alguma coisa em italiano Caramba Della mia vita Então hoje eu baixei O aplicativo da Babel E comecei a estudar italiano Só pra ver como seria E gente Tô amando Estou me sentindo Na novela Terra nostra Mateo Eu te amo Voluna carbonara O legal é que a Babel É super confiável Para aprender idiomas Com milhões de assinantes Do mundo todo São mais de 15 anos No mercado Babel se adapta Ao seu objetivo E ensina A ter conversas Seriais De um jeito Muito divertido E que funciona mesmo É tipo um curso Completo de idiomas Na palma da mão Olha só como é fácil Aprender com Babel Bom dia senhor Rossi Bom giorno Senhor Rossi Come está Bom giorno Senhor Rossi Come está Olha só Viu como as aulas São super interativas Com prática de vocabulário Pronúncia e tudo Tá legal que eu comecei Só por curiosidade E agora eu estou pisseada Mamma mia Claro que eu não poderia Deixar vocês de fora Vamos aproveitar Essa Black Friday Clique agora no link Que está na descrição E ganhe 60% De desconto Na sua assinatura Na Babel Mas corre Porque o desconto É muito bom E oferta é limitada Andiamo ragazzi Outra comida Que estranhei bastante No início Imagina um pauzinho Fresco Tipo um brioche Você abre ele E ele está um fofinho Estão lindinho Dentro Não Mas alguma coisa Acontece E você abre Esse pauzinho E você não consegue Abrir ele Porque Tudo É grudado dentro Ele Parece mais Que Dentro É um chiclete Do que um pão Exatamente assim Como todos os gringos Viam pela primeira vez Pau de queijo Porque a gringa Não sabe o que Que é mandioca Ele não entende Nunca vi na vida Como eu estranhei Pau de queijo No início Eu comecei a comer Vi que todo mundo come E eu Estava Tipo Na dúvida Que tem que engolir Ou não Porque eu vi Com minha toda certeza Que dentro Tem massa fresca E nós russos Têm uma obsessão Com coisas Cru Tudo tem que ser Cozinhado Até o final E eu cheguei Devagarzinho Para minha amiga Brasileira Falei Maria Que massa Ela não é pronta Tem que cozinhar Mais né Não Nada a ver Irmão Puts né Pau de queijo É uma espécie Misteriosa Para os gringos Especialmente Para os europeus Quem Costumam ver O pão Só Naquele jeito Como O pão francês Ou o brioche Como eu já disse É só assim E eu lembro Que no início Eu até estava Fazendo experimentos Em casa Eu estava comprando Pão de queijo Num supermercado Condelado Trazia para casa Deixava no forno E ficava assim Olhando para o forno Esperando Quando a massa Vai ficar pronta É tipo É tipo Eu estava fazendo Um experimento Se ela vai Ficar pronta Até o final Ou não Claro que Eu queimei Um monte de Pão de queijo Já Desculpa Você está falando sério Porque dentro Ele sempre fica Naquele jeito Hummm Não sei como é que chama Tipo Mastigado E claro que Agora é outra coisa Agora eu Gosto muito Pão de queijo Tipo Eu amo O cheiro É perfeito Especialmente Quando ele é tão grandinho Gostosinho Ou até recheado Vocês sabiam que existe recheado Quando eu descobri A vida vira diferente Sobre outra comida Eu nem sei como explicar Porque eu lembro Que estranhei Muito no início Eu fui num restaurante Para provar Acho que feijoada Pela primeira vez E os brasileiros Me estavam explicando Se viram no prato Porque tem Muitos diferentes potes Cada um Tem suas coisas E as pessoas Estavam me explicando E botando no prato Isso 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 E no final Um cara Pegou um colher Pegou uma areia E jogou em cima Da minha comida Ah não Aí não Aí ele estrapalou Eu pensei Putz Ele estragou tudo O que a gente vai fazer O que era essa Peraí Peraí gente Isso o que é Farofa Exatamente Essa era a minha primeira reação Eu já falei com várias gringas no Brasil Todo mundo tem a mesma reação No início Com farofa Para entender Vocês tem que imaginar Que você acorda um dia E você não sabe o que é farofa Porque quando você é criança Você só aceita Tudo o que mãe e pai te dá Você pensa Ah eles comem Eu como também Mas quando você vê pela primeira vez Adulto É outra coisa As pessoas me começaram a explicar Que tem que ser assim Porque farofa Deixa sua comida mais seca Comida mais seca E mais gostosa Eu não entendi nada Como assim Como Não entendi nada Eu lembro que no início Eu poderia comer Só um pouco Depois eu já desenvolvi Meu próprio jeito de comer Agora pra mim Churrasco não existe Sem farofa Porque cada um tem suas preferências Mas se eu como churrasco Eu sou churrasco Farofa Vinigrete Três componentes Isso é só Isso que eu preciso Você pega churrasco Pega uma Tira Na farofa Na boca Vinigrete Vinigrete A vida perfeita Mas eu não sei se é verdade Se tem alguma farofa diferente Tem farofa molha E as pessoas Cada um Come na cada região do Brasil No seu jeito Eu não sei Mas eu amo assim Como churrasco Minhas experiências no Brasil Nunca eram completas Se eu não tivesse aquela parte Das aventuras no Nordeste Nordeste é um mundo diferente Tem tanta coisa Que eu vi no Nordeste Comi pra ver Que realmente não vi Nas outras regiões no Brasil E várias comidas no Nordeste Eles são assim Eles até experimentam Como que é a sua força gringo Você é forte de verdade? Porque eles não são lindos Mas eles são gostosos Mas você tem que acreditar Você tem que abrir sua mente Chegar por perto Pra buchada de bote Pegar esse ovo de dragão Aceitar a aparência dele E começar a cortar e comer E claro que eu vou mentirar Se eu vou falar agora Mentir, né? Se eu vou falar agora Que é Oh, claro Ai, eu vi buchada de bode E me apaixonei na hora Já comecei a comer Com grande prazer Não é assim, gente, não Naquele vídeo Tem vídeo Onde eu tô provando Comidas nordestinas E lá tem buchada de bode Embaixo do vídeo Tem um monte de comentários Dos brasileiros Que falaram Que eles nunca comeram na vida Nunca vieram E não tenho certeza Que teriam coragem Pra provar Pra mim, ao menos Não tem problema Com buchada de bode Com o que por dentro Porque eu gosto Fígado, coração Sangue frita Minha tia Quando eu era criança Tava fazendo gostosíssimo Então buchada de bode Dentro tem ingredientes Que eu já comi na vida Então eu não estranhei Mas a aparência Não vamos falar É verdade Isso é ovo de dragão, né? Não é uma coisa Que a gente vê na vida E come todo dia Ainda mais Eu estou pensando Que quanto tempo Leva pra preparar isso Olha, a galera Não é preguiçosa, não Primeiramente Eles fizeram tudo o recheio Cozinharam várias coisas Separadamente Prepararam Depois pegaram A buchada E Bora costurar É hora de costurar Quanto entusiasmo Enfim Eu gostei da experiência Depende das pessoas Se você gosta Fígado, coração Todas as coisas Que não é carne Pode ser não é seu prato Mas eu gosto Então pra mim Buchada de bode Vem comigo Abacate Com açúcar Abacate com açúcar Viu? Tipo doce, né? Meu Deus do céu Eu juro Quando eu vi pela primeira vez Uma minha amiga brasileira Pegou o abacate E falou Vou fazer sobremesa Ela pegou o abacate Botou tudo No prato Adicionou Várias colheres de açúcar Limão Ela misturou E começou a comer Eu pensei que ela Tá me zoando Que ela só faz Algumas coisas estranhas Pra eu falar Não, não acredito Mas não Ela tava comendo E ela tava aproveitando Agora me fala nos comentários Todo o Brasil Come abacate assim É tipo Ou algumas regiões Só Só pra entender Na Europa Abacate Só comido Com vegetal Com ovo Com sanduíche Com peixe Com presunto E eu nem poderia imaginar Que alguém faz Sobremesa com isso Eu nem sabia que existe E antes de vocês falarem Pra mim que abacate Na verdade Tecnicamente É uma fruta Na classificação Das frutas É verdade Abacate é uma fruta Juntas com tomate E abobrinha Por exemplo Será que alguém Come abobrinha Com açúcar? Fala nos comentários Resumindo Eu acho assim Que isso tudo As coisas culturais Porque pra mim Existe suco de tomate Eu gosto de verdade Na leste europeu Na Itália Nos vários países Do leste europeu E pra baixo E Grécia também A gente bebe Suco de tomate De boa Ele é bem parecido Com gazpacho Espanhol Ele não é doce Se você adiciona sal E se quiser até Puxar alguma vodka Pra fazer Bloody Mary Mas isso é outro assunto No desse vídeo Então A gente come assim E aqui não É muito difícil Achar suco de tomate No Brasil Quando eu tô com vantagem Às vezes Em algumas lojas Dá pra encontrar Então é isso Vocês comem Abacate Como uma sobremesa E a gente Lá na Europa Consume tomate Como um suco Cada um Tem suas estranhenses Batata frita Quem não gosta Queridinho Que todo mundo ama Mas como vocês comem Batata frita no Brasil Com ketchup Oi No início Eu estranhei bastante Eu lembro que Quando eu cheguei Eu até chamei Garçom Mais uma vez Só pra perguntar Se não tem Molho de queijo Pra batata frita Tipo Batata frita É sempre com molho de queijo É na Rússia Na leste europeu Na verdade Tudo também É verdade Antes do Brasil Eu nunca comi Na minha vida Batata frita Com ketchup Nunca foi na minha cabeça Eu até vi Nas alguns filmes Às vezes E eu tava pensando Hum Será que acabou Molho de queijo? Depois eu parei De procurar Molho de queijo Porque isso é alguma coisa Não é comum no Brasil Pela que eu entendi Me manda na caixa Postar molho de queijo Mas com o tempo É claro Que aqui no Brasil Eu já me acostumei A comer batata frita Com ketchup E eu não acho Nada demais Sobre isso É legal Também gostoso Mas no início Juro Eu só tava pensando Nossa Mas cadê Um molho de queijo? Como assim? É tipo Maionese Com sabor de queijo Tipo Legal Se você vai ter Possibilidade pra provar Prova Só pra diversificar O ketchup É também legal Na primeira semana No Brasil Foi pro restaurante Pra almoçar Prato feito Arroz Feijão Frango Tudo lindo Maravilhoso E eu pedi também A salada Vem salada Alface Tomate Bola Tudo perfeito E em cima Algumas rodelas Brancas Pensei que fosse queijo Peguei garfo Tic 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 Sólido Eu não tinha ninguém Pra me explicar Eu sou pessoa com mente aberta Estou pronta pra provar Coisas novas Peguei Mordi Sabor de conserva Sabor de conserva De alguma coisa de conserva Sólido E sem algum sabor específico Não entendi nada Pensei que foi alguma confusão Eu realmente pensei que aconteceu um erro O que que é isso? É comida? É Depois já na outra vez Estava jantando Com os brasileiros E também tinha salada Com Famosíssima Perfeitíssima Palmito Eu gostaria muito Que um dia vocês acordassem No Brasil Com os olhos do gringo Quando você olha ao redor E pensa Que que é isso? Porque palmito Foi alguma coisa Assim na minha vida No Brasil Tipo ele chegou Pra me Confundir E um brasileiro Me explica É uma palmeira Que tem um tronco Diferente E a gente Pega E corta E conserva E depois Come Vocês fazem Conservas Dos árvores? Aqui Eu não sou brasileira Eu sou uma russa Pra mim Qualquer coisa Que tem tronco Cresce É tipo árvore Gente Foi muito engraçado Todo mundo Riu muito Eu ri muito Porque eu só tava Tentando entender Como para alguém Essa ideia Chegou na cabeça Imagina Você olha Pra alguma palmeira E pensa Olha eu corto Essa coisa Pego coisa De dentro E vou tentar comer É assim que foi Quando alguém descobriu Palmito Ainda não sei Se dá pra comer palmito De algum outro jeito Porque eu vi Só na conserva Será que existe Palmito cozido Palmito de panela Porque eu achei um jeito Eu gosto Quando o palmito Está em alguma coisa Tipo Tipo Cozida Tipo Quiche Alguma tortinha Com frango e palmito Isso é bom Eu acho que vocês já perceberam Eu acho que vocês já perceberam Um monte de coisa Um monte de coisa Que você vai amar Do coração Falando do coração Esse pitinho de coração Com farofa E vinaigrete Eu vou acabar de gravar esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Me procura no Instagram Olga do Brasil Procura-me nas outras redes sociais Até o próximo vídeo Escolha um desses Vamos encontrar lá Até lá Beijo no coração Tchau, tchau Tô com fome pra caramba Tchau Ai, ai Caiu tudo Tchau